E o miserável suspeito, um desgraçado suspeito, um criminoso suspeito de estuprar a mulher na frente do filho de 6 anos. Como é que eu posso chamar um cara desse de homem? É um monstro, rapaz. Isso foi lá em Tomar de Geru. As informações, quem vai trazer os detalhes agora, 1h39, para um pouquinho. Ele estuprou a mulher na frente do filho de 6 anos. Acompanhe comigo os detalhes com Douglas Magalhães. É olho no olho e bronca na tela. A comunidade de Tomar de Geru está chocada, está abalada com o fato que aconteceu na noite de ontem naquele município. Um elemento chegou na casa de uma senhora, levando algumas compras, bateu na porta, ela abriu. E ele entrou dizendo que ia fazer um jantar, sem nenhuma intimidade com a dona da casa. A única vez que essa mulher viu este homem foi em um posto de saúde onde ela trabalha, onde ele foi fazer um curativo no pé. A partir desse momento em que ele entrou na casa, se dirigiu para a cozinha. A mulher não sabia o que fazer. A cuidadora da criança de 6 anos foi para o quarto, pensando que era algum conhecido da patroa. Mas não, este elemento fez o jantar, ofereceu a vítima que não quis, depois ele foi até o quarto onde estava a criança. E lá ele abusou desta senhora, estuprou a mesma. Depois, ele vestiu a roupa e disse, você vai me odiar para o resto da sua vida. Mas eu te amo. Eu fiz isso porque te amo. Foi uma frase que ele disse ao sair do quarto e ir embora. A polícia foi avisada sobre o que ocorreu. Em Tomar do Geru, circula uma informação que este homem é conhecido e que a família dele já teria providenciado o internamento em uma clínica para tratamento de viciados. Esta versão ainda não foi confirmada. A polícia está trabalhando e investigando para prender o acusado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. Espero que logo, logo ele possa estar nas garras da lei. Coronel Maurício Filipe, só o rigor da lei. Eu não vou me cansar de falar isso aqui, de lutar por estas mulheres, por estes homens também que estão sofrendo violências, idosos, meninos, crianças, meninas, as mulheres que são violentadas todos os dias dentro desse Estado e desse país. Só o rigor da lei, enquanto nós tivermos as interpretações da lei. A bel vontade dos seus magistrados, nós vamos estar nesta situação que nós estamos vivendo hoje, Coronel. É, Claudio. Infelizmente, a violência contra as mulheres é algo que vem assustando o nosso Estado. Não se fala, não se comenta, não se apresenta nenhuma solução para que possa conter esta onda de violência. O que nós estamos presenciando parece que é um enxugar de gelo. E a cada dia mais, a cada vez mais, a violência para as mulheres e com as mulheres é algo que vai para uma estatística muito preocupante em nosso Estado. É algo que precisa mais do que nunca as pessoas saírem de seus gabinetes, de suas cadeiras e realmente se reunir e buscar uma solução. A primeira das soluções é, literalmente, manter encarcerados aqueles que cometem a violência. Para que, pelo menos, sirvam de exemplo e que, no futuro, outros não queiram cometer o mesmo tipo de violência. Agora, o que não podemos permitir mais é que, diariamente, se comenta sobre violência contra as mulheres. Por que, num Estado tão pequeno, que temos leis tão rigorosas, não se consegue conter? Será que é a incompetência do Estado em poder prover a segurança para essas mulheres? Será que é falta de iniciativa? Ou será que a sociedade terá que se acostumar com tais violências e achar que isso é normal? Quando chegarmos a este fato, encararmos tais situações com o tom da normalidade, é que chegamos, literalmente, ao fundo do poço e que a sociedade já não tem mais o que fazer. Cláudio.